A Biblioteca Municipal Martinico Prado recebeu uma doação do Projexbi, o Projeto de Expansão de Bibliotecas, uma parceria da iniciativa privada com a administração pública. A Biblioteca Municipal de Araras passa a contar com 222 novos livros no seu acervo, materiais variados, infantis, infantis e juvenis, romances, suspenses, e também os livros faltantes da relação da FUVEST e da Unicamp. Além dos livros, o local também recebeu outros materiais. Como os expositores, que permitem uma maior visualização dos livros em destaque, um carrinho para levar os materiais. Também recebemos bibliocantos, que são importantes na organização da biblioteca.